Eu tenho a cabecinha que garrega cabelos Eu tenho a cabecinha que garrega violos É uma maciseta que me faz pensar E se eu penso, não resisto Se eu existo, não vou dar brincar Bate-bola, peteca, rola, rola, pipa no ar Se eu existo, não vou dar brincar Quando é que a maia é minha vida Eu tenho a cabecinha que garrega Se eu existo, não vou dar brincar Sem fazer qualquer passadelo, não vou dar É uma maciseta que me faz pensar E se eu penso, não vou ser Se eu existo, não vou dar brincar Bate-bola, peteca, rola, rola, pipa no ar Eu tenho a maia é minha vida Eu tenho a cabecinha que garrega E todo um pouquinho em passadelo E eu vou dar E se eu penso, não existo Se eu existo, não vou dar brincar Eu tenho a cabecinha que garrega Eu tenho a cabecinha que garrega